Parece que em Nova Ponte, a chuva também teve granizo. E quem vai trazer pra gente essa informação agora é Débora Pérez. Ô Débora, você tá morando aonde? Aqui na região de Berlândia? Choveu lá onde você tá? Ou não choveu? Sol ventou? Repangalejou? Como diz o Vinícius? Conta aí pra gente, esse granizo aí caiu com força lá na cidade? Caiu com força na cidade bem diferente de onde eu moro, na cidade de Berlândia, que só passou uma ventania, viu? Mas nesse outro caso, uma amiga do Balanço, inclusive, enviou um vídeo que mostra um balde cheio de pedrinhas de gelo. Segundo essa moradora, a chuva durou cerca de cinco minutos, não causou nenhum problema, mas assim, trouxe de fato um alívio pra toda a população que estava muito ansiosa, aguardando por esse fenômeno natural que já não passava pela nossa região já tinha um tempinho. Assim como a chuva por lá, também foram registradas em diversas outras cidades da nossa região. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida e isolada, não houve, então, transtornos, mas foi uma chuva que veio acompanhada de muita ventania. O que a gente pode esperar do dia de hoje, então? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão pra essa quinta-feira em Nova Ponte é de poucas nuvens, uma máxima que pode chegar até a casa dos 34 graus. O Instituto ainda emitiu também uma alerta para baixo, a umidade relativa do ar. Mesmo com essa chuvinha que atingiu boa parte da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, os índices em relação à umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%. Então, por conta disso, essa preocupação, temperatura batendo, então, na casa dos 34 graus, será um dia muito quente. A gente continua também na expectativa de mais chuvinhas por aqui, né, Júnior? Exatamente, Débora Pérez trazendo pra gente a informação lá de Nova Ponte, um baidão de gelo, hein? Que isso! Vem pra mim aqui, deixa eu ver, eu perguntei o Vinícius, o Vinícius falou, Débora, que não caiu nenhum pingue lá perto da casa dele. Onde você tá também não caiu, né? A Débora chegou a congelar lá por causa do gelo, olha lá. Volta a Débora, tem ela que congelar, congelou! Débora Pérez congelou por causa do gelo.